2x2, vamos para o quinto mapa, o mapa do desempate, a equipe da Suíça jogando muito bem, a Áustria conseguindo responder, e agora, Deste, a gente vê o Maurício ali, um trabalho de puxar e jogar pro buraco, como será que a equipe da Suíça vem? A Suíça vai vir com o MEI e dois tanques e três suportes. Neves, correção aqui rapidinho, o Eclipse acertou os cochilantes no Mime 7, não no Watt 7, eu confundi o nome dos tanques, vem também com o MEI do Lux, que já funcionou em outras oportunidades, e vamos ver como é que se encaixam aqui, se embolam essas duas equipes. O Steve já vem tentando farmar ali a sua Suprema, jogando os mísseis ali pra dentro, por quê? Porque a equipe da Suíça tá toda juntinha, então tem que segurar o escudo ali, o Reinhardt, pra não deixar o farm dessa fara, eles desceram e vão pro ponto por baixo, enquanto a equipe da Áustria tá do outro lado preparada, mas aí a fara vem a queimar roupa e farma 84% da sua Suprema rapidamente, já tem bombardeio, aí não, aí memou, hein, Steve? Brincadeira, hein? Isso eu sei fazer. Isso daí até eu que não jogo de fara faço, amigo, só não farmo tão rápido minha Suprema. Olha só o Steve, continua ali de cima, já vai farmando de novo, 50% de Suprema, 61% e foi abatido pelo Mime 7. Um belíssimo Fire Strike, a gente acompanha o Mr. Dragolol, tá trazendo o Ranzo, a equipe da Áustria com uma composição um pouco mais espalhada, tentou forçar ali, mas o Watt, olha o que faz o Watt, amigo, puxou o Chinode, o Mime 7, chocou no buraco, adeus pra vocês. A Áustria não consegue pegar o ponto porque tá jogando do outro lado, né, Dash? E a equipe da Suíça fica ali atrás, já que não tem ninguém aqui contestando, a gente fica aqui sem tomar dano. Tem dragão, golpe do dragão. O golpe do dragão tá engatilhado, tá pronto, pode vir, olha só o Watt. Passou, né, o dragão, o dragão passou, nem viu, outro bombardeio do Steve, dessa vez funcionou, pegou o Mime 7 e o Remix. A equipe da Suíça vai passando sufoco com essa fara que tirou também o Chinode, teve que usar o congelamento criogênico, o Lux, pra não cair. A equipe da Suíça ainda luta pra manter o ponto. Quando o Kiba foi abatido pelo Steve, eu vou dizer, justiça seja feita, hein, Dash? Justiça seja feita e venha de cima, né? Errou aquele bombardeio, mas tá brilhando demais. Rapidamente formou as suas supremas, conseguiu os abates, limpou o ponto. Então, você pode até errar uma vez, desde que você acerte todo o resto, né, Dash? Exatamente, a Áustria pegando o ponto com uma luta em dois tempos aqui, depois de dois abates da Áustria, por parte do Watt, que conseguiu um ótimo parado e jogou dois no buraco. Finalmente se reagruparam e tentaram o push ali com a vantagem de dois homens, depois de uma longa espera, né, uma estudada. Olha o auto-destruir levando o Mime 7. E agora tá rolando a pancada. Cara, e aquele... e aquela nevasca ali? Eu não entendi, não. Colocou a nevasca no buraco e você vê o Steve. Vem conseguindo o abate pra cima do Chinoda. Ele já tem o bombardeio de novo. O garoto tá nervoso demais com a farinha. Ele entrou, mais um bombardeio aplicado. Acabou sendo abatido. O Steve gosta de um bombardeio a queimar roupa pra morrer pra Reinhardt, hein. Ele tentou pressionar ali, a Suíça conseguiu pegar o ponto de volta, Dash. Neves, esse bombardeio a queimar roupa, ele tem motivo. Os mísseis da fara, elas levam um tempo pra chegar até o chão e darem dano. Se a fara bombardeia mais próximo ao chão, o dano vem mais rápido. E assim ela consegue ficar livre dos oponentes de uma maneira mais imediata. O Mime 7, muito inteligentemente, colocou o escudo. As bombas explodem no escudo e também acertam o corpo da fara. E dessa maneira ele conseguiu matar a fara nos seus próprios projetos, nos mísseis. A gente continua acompanhando. A Suíça e a Áustria estão lutando pela vitória pra marcar ponto pra continuar no campeonato. Porque tá complicado, amigo. Se perder aí vai ficar difícil. Olha o Mime 7, balança marreta. Já tem o abalo terrestre. Você vê o Winston. Outro bombardeio. Agora do Shinoda que tirou o Mr. Dragon Ball. Shinoda acabou sendo abatido. Tem uma nevasca no ponto. O ponto vai ser da Suíça. A Suíça mantém o ponto. A bala terrestre utilizada. O sensor Tix tá deitado. Eles vão pra cima dessa Diva. A Diva segura o dedo. Foi tentada e empurrada. Voltou. Foi lá pra cima. Desceu. A equipe da Suíça tomando conta. E tem uma Diva que não morre. Chegou o Dufist. O Dufist, do jeito que chegou, foi embora. Mr. Dragon Ball foi abatido no meio do charge. Foi no soco direto pro cemitério. E acabou caindo. Dash. 1 a 0. Linda a primeira fase da Suíça. A Suíça fez a opção por uma comp semelhante ali ao 3-3, né? De três tanques, três suportes. Substituindo um tanque que seria a Diva pela May. Ainda assim, eles ficam sem condições de contestar terrenos elevados. E sem condições de ter esse embate claro. Esse embate direto contra a Fara do Steven. Steven conseguiu ali por duas, três oportunidades farmar a Suprema. Que é o bombardeio muito rapidamente. Dá bastante trabalho. Mas não foi suficiente pra levar a Austria a ataque. Por fim, algumas mudanças ali. Introduzindo o Chinoda agora na equipe da Suíça. E conseguindo realmente a superioridade nessa primeira fase. Este mapa é o tiebreaker. É o que decide toda a série, Neves. Vamos juntos ver o que acontece. Vamos juntos, vamos juntos, Dash. Agora a gente vai junto é com a Fara do Chinoda. Vai tentando tomar conta do ponto. Estão voltando. A Áustria volta pra trocar a posição. Tem Sombra. É o Steven na Sombra. Vai rolar aquele hack na Fara. Pra poder calterar a Fara. Voltou, Sombra. Tá chegando o Eclipse que pegou a Moira. Diminuiu a quantidade de rilhas. Passou pra Sombra. O time da Áustria vem tentando entrar no ponto. O Chinoda tá nas costas. Vai dando míssil. Não no lombo da equipe da Áustria. Mas a Áustria avançou bem. O Watt conseguiu abate pra cima do Mimissete. O Mr. Dragon Law já tirou rapidamente o Meca do Kiba. A gente continua com o Chinoda. Ele vai dando tiro. O tiro pegou ali na quina. Enquanto pressiona a equipe da Suíça. A Áustria tá lá dentro. Vai tentando dominar o ponto. Mas o ponto é da Suíça. 23% pra eles já carregado. A Áustria consegue os abates. O Mr. Dragon Law joga de D.Va. Joga de Widowmaker. Joga de DPS. Joga de garoto. É bom, Dest. Ele é sensacional, Neves. E agora a Áustria precisa dar um jeito. De escrever o nome nesse ponto. E não sair por nada. Porque este mapa vale a série. Este mapa vale a vida desses times. Na Copa do Mundo. Exatamente, Dest. A gente vai vendo o Mr. Dragon Law. Ele já tá pronto. Ele vem trazendo. Olha só como é abusado a diva da equipe da Áustria. O Otte vai tentando segurar o dedo. Se balançando a marreta. Tá com 30 de vida. Recebe a cura ali. O Guaraná ali da Moida. E acaba voltando a vida. Olha só. Recebeu também o escudo da Zaria. E ouviu o pulso eletromagnético. Abagando as luzes. Avançou. A Áustria vai pra cima. Conseguiu a baixa em cima do Remix. Olha o Mr. Dragon Law. Consegue tirar o time da Suíça dali. A Áustria no pulso eletromagnético. Avança. Pressiona. Empurra a Suíça pra trás. E continua no controle do ponto. Dest, Dest. Vamos para o terceiro ponto desse jeito, hein? O principal acontecimento dessa última briga, Neves, foi o bombardeio do Chinoda, que saiu e foi imediatamente counterado pelo Mr. Dragon Law, que tem sido o nome dessa partida até o momento. Olha só a martelada. O Avalo Terrestre, surto de Grávitos, o Meca colocado pra explodir, o Sensor Tix levou vantagem, espremeu o Mim7, o Eclipse tirou o Remix do combate, o Lux é quem cobra, tira o Minimi, mas o Steven tá ali atrás, em cima do Chinoda, e mais um cochilante aplicado. Mais uma vez, temos alguém dormindo nesse jogo, e a equipe da Áustria vai mantendo o ponto muito bem, Dest. Apesar de agora só ter a Suprema do Lúcio, e a Suíça vir com praticamente ali cinco Supremas quase. Dependendo da carga de Suprema agora, vai lutar tudo a Suíça, porque tá valendo a vida. Olha só o Chinoda por trás, olha o bombardeio. O bombardeio, nossa, que linda esculachada, uma virada sensacional da Diva pra cima dessa fara. A equipe da Áustria vai se mantendo vivo, o Dragão vai passando, consumindo o Minimi. Mais uma vez o Lux brilhando, tirou também o Mr. Dragon Law. Eclipse vem, na coalescência, derrete o Chinoda, o Steven vem, cobrou em cima do Lux. E a equipe da Áustria empata em Nepal, a torcida do Brasil vai à loucura, Dest. Porque o brasileiro quer assistir o Brasil, e o jogo chega no último ponto, no último mapa. Não acaba. Não acaba o jogo entre Suíça e Áustria, mas é bom, é bom pro time brasileiro poder ter material pra estudar, pra saber o que vai fazer, porque ainda tem que jogar contra a Suíça, e ainda tem que jogar contra a Áustria, Dest. E é bom pra Copa do Mundo. E a gente sabia, o time da Áustria sabia que o Chinoda tinha o bombardeio, e ficaram espertos. O Mr. Dragon Law e o Sensotix viraram imediatamente com as bolhas da Zarya e com a matriz defensiva pra anular completamente a fara do Chinoda e conseguir a captura. E agora vale tudo, Neves. Vale tudo, vale a vida, vale a série, vale a permanência da Copa do Mundo, e a esperança ali de disputar um terceiro lugar, um segundo lugar. Suíça vindo, Áustria vindo, vão se bater os tanques aqui. O que esperar, Neves? Estou louco! O ceifador está em campo, Dest. O ceifador chegou, o Soldado 24, o Ripper. Ele vem pra dentro do jogo, ele tá ali pronto pra tirar as almas, pra poder acabar com o time adversário. adversário, a gente vem acompanhando ali a Áustria, se posiciona dentro do ponto, vai pegar o ponto, vai pegar, pegou. Vacilou, já era! A Suíça não entrou, a Áustria pegou o ponto e vai começar a contagem. A gente vê o Steve, ele tá com a May. É uma composição um pouco diferente da equipe da Áustria que vem funcionando. Tem May e Ripper, Dest. É, você falou que o ceifador era o Ripper, eu pensei que fosse a May, porque a May é tida como o demônio, né? Aquela, o caramunhão, o pé rachado, né? O bicho que é difícil de tirar do jogo. Olha o Mim7 tentando contestar. Eles vão entrando. A Suíça vem, já tem bombardeio, Shinoda. Já pode engatilhar esse bombardeio, mas tá complicado. O bombardeio aqui, marrompa, conseguiu, conseguiu acertar o bombardeio, Shinoda. Tirou o Ripper e também as áreas do combate. O Lux entrou, pegou o Watts, mas tem uma May ali. E realmente, a May, é difícil, hein, amigo? O abate pra cima agora do Minimi. A equipe da Suíça com bom avanço. Shinoda acertou um bombardeio e a equipe virou o ponto. E você dizia que tava difícil. E o ponto agora é da Suíça, Desch. Tá difícil coisa nenhuma. É Shinoda aqui mostrando ao que veio. É outro cara que está brilhando nessa partida, dificultando a vida da Áustria. Um belo bombardeio novamente próximo ao solo, como a gente já viu em outras ocasiões, conseguindo dois abates, deixando miadíssimos no ponto os outros integrantes. Do lado esquerdo, a equipe da Áustria vai se juntando pra avançar. A gente vê a Suíça. Já vai tomando conta do terreno elevado, vai ficando na parte de cima do mapa, pra não ser surpreendido pela Fara. E o Shinoda vai tentando avançar. O Scorpion já recebe o dano, recebe a cura do Remix. O Remix vai mantendo o Scorpion vivo. A gente já continua acompanhando. Entrou no ponto agora, esculachando o Minimi, porque a Áustria quer o ponto de volta. A gente vê o Lux, a bomba de entrada magnética está pronta. Ele vai ter que entrar, vai ter que colar essa bomba magnética pra poder virar o jogo. Vem entrando, vai segurando o dedo agora. O Lux está parecendo um pichadão, está tirando na pareia de deste. Acabou caindo. Olha a equipe da Áustria avançando bem. O Mr. Dragon Law conseguiu tirar o Remix. O Watt pulou pra cima do Lux. A Áustria avançou legal. E a Suíça acabou perdendo o ponto. 46 e subindo. A Suíça tinha utilizado a Fara do Shinoda pra tentar counterar essa composição da Áustria que é muito terrestre e não tem o Hitskan, que é o maior adversário da Fara. E agora estão trocando pra Gold, três tanques e três suportes. O Steve vem trazendo a sombra. Tentou o Haki. A bomba magnética pegou o Shinoda. A Áustria vai fazendo uma boa defesa. O Mr. Dragon Law entra. Vai segurando o dedo. Você vê a marrenta do Mimicete balançando. Vai tentando fazer a diferença. O Lux consegue tirar o Meca. O abate pra cima do Sensor Tix. O Mr. Dragon Law brilha. Vai pra cima do Remix. Agora o Eclipse é quem tira o Scorpion. Já não tem mais Healer na equipe da Suíça. A Áustria vai tentando cobrar. Mini Me consegue o abate pra cima do Lux. Acabaram os suportes. Não dá pra ficar vivo dentro do ponto. A Áustria com 85% vai esperando o último avanço da Suíça, hein, Dash? A jogada chave da Áustria pra cima da Suíça foi o abate em cima do Shinoda antes de qualquer coisa acontecer. Lembrando que a Brigitte tem um atordoamento muito forte que pode ser usado pra conseguir esse primeiro abate. O primeiro abate da Áustria. E lá vem de novo a Suíça. Maravilhoso essa colada da bomba eletromagnética. Conseguiu o abate pra cima do Remix. O Sensor Tix vem junto com o Lux. O Watt consegue o abate em cima do Scorpion. A Áustria joga bem. Vai tirando quem precisa. O Kiba jogou ali. O Meca dentro. Conseguiu o abate pra cima do Watt. Olha só o Sensor Tix o que faz. Você acompanha o Mini Me. Eles vão lutando bem. Eles vão tirando a Suíça dali. A Áustria vai vendo. Vai brilhando. Vai brilhando o ponto. Olha só o Versaime caindo. E a vitória da Áustria.